e aí galera bom dia e ontem eu treinei filmei só que o o micro sd vai o memory card na câmera né ele eu formatei a câmera pra resetar o formato da imagem dela e botar ela como 4k novamente né que ela tava meio desfocada aí nessa que eu formatei eu levei pro celular caralho o celular não reconheceu o chip como compartilhamento tá ligado e pediu configurar como compartilhamento ou como com o celular compartilhamento quando tu faz isso ele formata de novo ele formata no celular quer dizer ele apaga tudo e fica zerado para o novo comando tá ligado caralho mó desespero caralho falei porra não tá lendo essa porra bem no computador no celular né caralho era isso aí eu tô gravando tudo de novo hoje né gravando não né de treinar e gravei de novo né mas o de ontem eu perdi né se um dia vingar porra dependendo da quantidade é é dólares a menos né vai de centavos de dólares a milhares de dólares né no meu caso é centavos de mais é isso aí compartilha aí deixa o like vou começar a correr agora vou desligar tá muito seco o tempo tá muito seco eu vou correr pouco e vou nadar mais porque tá muito seco e hoje não tem quase onda tá propício só pra nadar mesmo tá ótimo pra nadar caraca 3 semanas aí valeu bom dia pra vocês vou dar uma corridinha aqui desligar e já era e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir.